Oh, passadinhos pela darba Franger, fogo, velho por tono Cada dia esquecer Mãe é vixalanteira Cada dia esquecer Mãe é vixalanteira Merca, mudança os teus Alento, o desalento O da um sonho, uma outra em um mundo Merca, mudança os teus Merca, mudança os teus Alento, o desalento O da um sonho, uma outra em um mundo Merca, mudança os teus Europa, mudança os teus Há um sonho, uma boa matrasta É noite em branco, ser som de vida O fosso e tarde, a espera a vista Mãe é vixalanteira 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 Nem fora daqueles Estava na peste A vista sofrer O desejo Minha vida Perdi o compasso Minha futuro Passou a levar Minha presença Mãe é vixalanteira Minha 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 é vixalanteira Põe bem beze não miss, digno são fili, andá barta são pê, oh lelela, soná cabasso arre, oh lelela, agnos tiumando ali, oh lelela, Vem com o rimboço, olê, lê, lê Minha chumada me enganha Minha lida e catruga Vem com a bandera Son a passo cabal Que bonita a mulher que está ligando a arte A mulher que liga a dor e fica divulgando Que bonita a mulher que está ligando a arte Uma manganha da bonita bem-bunha Para barra sazapina jang Que bonita Casa para cumprir o pé na jovem, a gente que mora, casa para cumprir o pé na jovem Ai, só de dia, pelo meu caminho, caminho de mim que cresceram Amém A gos se o manda ali, o lé, lé, lá! No meu coração, o lé, 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 lé! No meu céu manda em gina, me diz lá de cá, no meu bem, que eu não era, sono a passo cabalho. Legenda Adriana Zanotto